Tá bom, voltamos na terceira parte bem rápido. Oh, oh, oh! Olha quem está aqui! Colmi! Colmi! Hi, hi, hi! Olha, parece sim que eu estou aqui. Ahn, oi? Eu faço a voz da Béia de fogo. Que coragem esse cara é para invadir o nosso templo? Oh, oh, oh! Ele deve ensinar este frosteiro uma lição. Hi, hi, hi! Ah, esfracote aí. Oh, mini servo real. Destrua este intruso na minha guarda. E é claro, elas vão fazer esse cara reviver. E cadê seu machado? Iron Knuckle? É, muito fácil. Coitadinha. Bom, chega de brincadeira. Pode levarmos essas coisas a sério. Francamente, deve ser aí uma coisa. E de novo. Todo chefe é fasteiro com a espada do Igorum. E por que eu levei dano? Ai, tá bom. Tá bom, eu tô levando dano pra quê? Eu quero que então ele destrua esses pilares aqui, né? Quem sabe dropa a vida, né? Opa! Ainda bem que foi pro lado. Ai! Oh, caramba! Esse cara Iron Knuckle tá sendo mais difícil. Nossa! Como é que eu me safei dessa? Não, eu safei. Muito bem, quer que eu destrua esses pilares aqui. Ih, já era. E adivinha? Não! É Naboro? O quê? É, precisa zela. What the fuck? Peraí, é Naboro? Não acredito que eu matei ela. Você bateu numa mulher... Eu nunca vou me perdoar de novo. Bom, eu não sou cavaleiro, então que se dane. Hum, onde eu estou? Também é uma pirata, também é uma ladrô, né? Uma ladra. Então, que se dane. Seus ladra que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Bom, bom, olha. Ela voltou ao normal. Come. Ai, Deus. Ela só é uma pequena garota. Mas ela comanda um monte de respeito sobre os gerudos, Kotaque. Quem sabe ela deveria fazer nosso trabalho para o grande Glendorf. Para um pequeno... Para mais pouco. Oh, oh, oh. Então, nós devemos fazer uma lavagem cerebral nela de novo. Ih! Ai, Deus. Não, não. Não! Ai, Deus, não. Já era. Bom... Tan, 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 tan. Adeus, Nabouro. Realmente, descansa em paz. E agora, realmente, vamos enfrentar o chefe dessa donjon. E, realmente, é muito fácil esse chefe, francamente. Legal. É. De haste de todas, é o mais fácil. O mais legal. É. E relembrando essa parte 3 Muito bem, hora de enfrentar o chefe dessa donjon Quem será que é? É o Ganondorf? Eu tenho... Você só tem uma chance Olie é aquela criança estúpida Ela veio aqui Sozinha para sacrificar Como um sacrifício para o Ganondorf Sim Você faz a fogo, tá bom? Com a minha chama eu vou te queimar Até os ossos Ai, Deus Com o meu gelo Eu vou congelar ele até a sua alma Ai, Deus Minha alma é tão congelada assim Entretanto Vamos enfrentar as duas velhas de mais Sim, entretanto Voz épica Gêmeas feiticeiras Gêmeas rova O2E, Globo Oh, é Gêmeas, na verdade Elas são gêmeas Entretanto, galera Essa batalha é a primeira parte, né Nada mais, nada menos do que Uma refletição, na verdade Bom, já que o cara tava dizendo, né Você refletiu os ataques, né De... Os ataques delas, né De feitiço Opa Toda vez que ela fizer isso, né Reflete Ai Tá bom Feio nessa daqui Na verdade, entendeu Você tem que pegar o ângulo, né Dessas daí, viu No exato, entendeu O ângulo E pode ser realmente Difícil E também não tô, entendeu Realmente no ângulo Então, entendeu Realmente pode ser difícil Esse ângulo, viu Você acha, entendeu Fazer Locon Nas duas, né Porque Bom Primeiro lugar, né Elas vão fazer alguns ataques, né E reflete com o escudo É assim que a primeira parte, né Viu Muito bem Assim que você pegar, né O raio, né Reflete pra outra irmã E Feio Tá bom Pelo menos eu tô vivo Graças a Deus Muito bem Agora fazendo a outra irmã Isso Ah, como é que não pegou Jesus É Francamente, entendeu Essa primeira parte Deve ser, entendeu Bem chata, viu Tipo, entendeu Eu também tô usando teclado, né Então É Reparem-se pra minha pior Aí Oh, não, não, não Ai, Deus Foi É Ai, Deus Sai, sai do fogo Sai do fogo Eu tô morrendo Com essas bruxas Pelo amor de santo Deus O que que tá acontecendo comigo? Tá bem É a outra que vai tocar o gelo É Tá, agora cadê a outra irmã Que precisa E é claro Ela tá atrás de mim E eu não posso fazer nada com isso Ah Entendeu O certo, né Esperar, entendeu Por uma chance Essas bruxas, né Ficarem, entendeu No lugar específico, né Pra que você Rebate É E não foi Essa outra Então pode demorar muito, né Por isso que eu fiz a parte 3, né Inteira pra essas bruxas Por isso É Ô, gêmea escova Meu Deus Nossa Eu tô com medo Pega, pega, pega Ah, Deus Ah, como é que não pegou? É Como é que não pegou mesmo? Tipo, entendeu Tá lá no ângulo Aí, pegou Ah, aleluia Realmente, meu Isso Isso daí é o que, meu? Feitiçaria É o que? Eu acho que eu vou ter que fazer isso, meu Porque Não há jeito com essas bruxas Não é acho que com o Mocom, viu Mas Você tem que esperar, entendeu Tá bem Faz É O jeito certo, entendeu É você fazer Não Mocom, né Mas, entendeu Usar realmente o joystick, viu Bom, eu só faço isso daqui, né Por causa que eu quero Pegar o poder deles Ok Eu vou ficar pra cá Por favor Voa pra cá Te enrola Obrigado Ah, não Coisa Refletir não é minha arte, viu Galera Percebi É Muito bem Perfeito ângulo Lá vai Aí Consegui Oh, mas Eu queimei o chão Que coisa doida Muito bem Pega É Agora pro fogo Muito bem Me acerte Isso Ah, não acredito Que eu fiz isso Galera Você devia Entre o É Ir pra cima, né Não pra baixo É Esse é demais Isso é demais Dois contra um Não pode Aí Já era Já era Vejamos É Dois dãos pra cada uma, né Mas é quatro, na verdade Ok Vamos ficar sérias Contar aqui Ok, ok Contar Minicone Ataque duplo dinâmico O quê? O que é isso? Eu me chutei Ei, não pisque pra mim Sua feiosa Ah, cara do lente Entretanto Essa daqui O parâmetro É mais fácil Do que antes Você precisa Recolher Três ataques De fogo Ou três ataques De gelo E Na verdade Revitar pra ela Pelo menos Essa parte Dessa luta É mais fácil Graças a Deus E eu não sofro Como era mais Viu Mas Tome cuidado Só usar o de gelo Que eu se posso Acabar se for É Na verdade Só Parar com a carregação De gelo De fogo Tudo bem Mágico Muito bem Só usar Ah, pelo menos Bom, é Pelo menos, entendeu Acho que aquele dano lá Acho que foi suficiente Opa Recolhi esse escudo aqui Graças a Deus A tempo E de novo Só recolher, entendeu Três ataques de gelo Três ataques de fogo E é isso Esse chefe já era Muito fácil Chefe É Depois Só eu Entendeu Que eu tô Dantreo aqui Cinza Aqui, né Depois daquela Coisa lá Da coin Das duas É Como que é o meu Rápido Você Aí já era Nossa Três ataques É Três ataques Bigoron E é isso E eu adoro Essa animação De morte Dela Dessas duas É realmente Engraçado Você vai saber O porquê Muito bem Eu gelo Eu vou fazer De gelo Droga Mas que criança Desgraçada Ok O que? Ei Come O que é isso Sobre sua cabeça Eu não sei Mas você também Tem uma na sua cabeça Também Kotaque Ai Deus Odeio esse garoto Mas eu só tenho 400 anos E eu Só tenho 380 Ei Nós somos gêmeas Não tem que mentirar Você Você que havia ficado Doida Somos gêmeas Como você pode ser Tão mais velha Como você pode ser Tão ingrata Sem coração Sem ingrata E nunca mais Ver vocês De novo Tchau Tchau Eu vou voltar Para te assombrar Cuidado Dos gêmeos Que mal E com isso As gêmeas Gêmeas rova Já era E o nosso Último Conteiro Do coração Do jogo Inteiro Sim galera Todos os 20 corações Aviam sendo pegados Até mesmo Os de Pedados de corações E galera É E agora temos Tudo do jogo Bom Exceto Duas escutas E algumas coisas Mas estamos Muito bem Para a batalha final Entretanto Nós E é isso Do tempo Do espírito Eu acho Que o seijo Da areia É o Naboro É Naboro É estranho Uma Seijo Entendeu Uma ladrona Pirata Ladra Ladra Entendeu Do gerudos Virar uma Seijo Entretanto Estamos aqui Na câmera Dos seiges Para o último Seijo Do jogo Pelo menos É uma ladra Boa É Graças a Deus Pensei que era do mal Mas não E aí está ela Aí Garoto Deixe-me agradecer Você Parece que você É o Que garoto pequeno Você havia virado Depois de passar Sete anos Um competente Cavaleiro Entretanto Eu realmente Fiz besteira Eu fui Eu tinha lavagem cerebral Para aquelas Bruxas velhas Usadas Para o Grandorf Para fazer Mal Mas isso não é divertido Isso não é engraçado Que pessoa como eu Pode virar Para ser um seijo Do espírito É Isso é realmente Engraçado E agora Eu vou lutar Como um dos seis sagos Eu vou Pagar de volta Para eles Que eles fizeram Para mim Garoto Não Se você encontra E sete O herói do tempo Bem melhor Em vez de manter A promessa Que eu fiz De volta Para você Eu vou dar Você Este medalhão Pegue-o E com isso Pegamos o último Biscoito Galera Do jogo O biscoito Sabor laranja Sim Mas é dois e noventa e nove Ah Não Eu queria ter dois e noventa e nove Droga Ah Eu peguei um de graça Aí Realmente É um Não Não É um biscoito Não Sem dúvida Sem nada Bom Esse daí Não É um biscoito É uma coisa Lá de chin Dos japoneses Entretanto Pegamos o medalhão Do espírito Nabora Acordou como uma sede E adicionou o poder A você Ei você E meus dois e noventa e nove Não Volta aqui Não Se sócio sabia Que você podia Vicar Virar Que homem Cara gostoso Eu devo manter Minha promessa Que eu fiz de volta Então Não Bem gostoso Certo Bonitão É Bom Link é entre o cara Então o Aquaman Ele quer que a gente chame ele De Renson É Entretanto Nunca Ccm437 O herói Finalmente Todos nós Os seis sagos Haviam sido acordados O tempo para a batalha final Com o rei do mal Havia chegado Não exatamente Ainda faltam alguns vídeos É É Antes disso Entretanto Você deve conhecer uma pessoa Que está esperando por você É O único que vai Esperar por você No templo do tempo Que é Zelda A própria Shake Malak Mas é isso galera Para o episódio de hoje De Land of Zelda Que vem do tempo Espero que vocês tenham gostado Obrigado Hawking Mais uma vez Por me juntar-se a mim Foi nada É divertido E é isso Se inscreve Entendeu No meu canal Também E ao canal do Hawking Que isso nos ajuda Bastante Nossas play-throughs Let's plays E tudo mais E é isso E é isso galera Para o episódio de hoje De Land of Zelda Estou querendo o tempo Espero que vocês tenham gostado Galera A próxima vez A gente vai A gente vai Entendeu É Provavelmente Deu Completar algumas coisas E é isso Hawking Então é isso Então Um abraço aí para vocês E essa é a nossa deixa Um abraço E lá vamos nós Vamos Vamos